Olá pessoal, a Paulo aqui da Adia Host para mostrar para vocês como você alterar aqui a sua senha do root, do CMK Out. Você já tem o root aí instalado, seu computador, se não tiver, baixa ele na internet. Como o meu MK está atrelado ao domínio, certo? Então eu não vou colocar o IP, mas você aí provavelmente se o CMK Out é local, você vai usar o IP, dando o CMK Out local, privado, e se você trabalha com nuvem, a nossa empresa trabalha com nuvem, você vai usar o seu IP em nuvem, correto. Aqui está a porta 22, que é a porta SSH, onde você dá entrada ao acesso para não alterar a sua senha. Então vamos digitar aqui, vamos clicar em Open, que é para abrir, certo? Aqui é o MK Out, para a gente digitar o root e a senha do root. vocês podem ver aqui, estamos com o MK Out na versão estável aqui, né? E você dá um tab e enter. Esse tab e enter significa que você vai pular essa taxinha azul para você digitar enter em cima ali do cancelar, você pular para a área que você digita. Se você digitar clear, você limpa tudo. Você dá um pass wd e você escolhe a sua senha. Pronto, alterada a sua senha, certo? Vou voltar para a minha senha anterior. um minutinho de segurança. Veja em efetivo, depois, como ficou. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa, no final do vídeo, que é o nosso portal. A de arroz, soluções, mecaute nuvem, mxc nuvem, microtik nuvem, disparos do whatsapp e tal, com valor razoável, que a maioria está muito caro aí, então, está interessado, acesse as nossas redes sociais aí também, não vou dar muita frescurada aqui não, porque eu sei que ninguém gosta. tchau, tchau, tchau e forte abraço.